O governo quer acabar com a sua aposentadoria. Saiba a verdade sobre a Previdência que não te contaram. Eles falam em rombo, mas escondem bilhões que deixam de receber das grandes empresas. Só em 2015 foram 60 bilhões de reais em isenções fiscais para empresários. E agora vem dizer que está faltando dinheiro para a gente se aposentar? O governo deve cumprir o seu dever antes de mexer em nossos direitos. Fonacate, Fórum das Carreiras de Estado. Saiba mais em aprevidencianossa.com.br Fórum das Carreiras de Estado.